Com certeza eu era criança Obrigado o rei do café, o nosso Pelé, o rei dos gramados De orgulho o país se encheu, o carinho valeu, nosso muito obrigado De orgulho o país se encheu, o carinho valeu, nosso muito obrigado Sobre os reis que o mundo conheceu, dos livros de histórias eu acho bonito Mas o rei de todos os reis tá vivo na mente, com fé acredito No madeiro ele foi pendurado, cuspido e surrado, estava escrito Entre nós ele vive presente, no meio da gente caminho bendito Entre nós ele vive presente, no meio da gente caminho bendito Quando falo do que eu conheço, respeito eu mereço, porém me escute José Bernardo de Oliveira, na sua bandeira é o rei do Orgut Quem ostenta tanta simpatia, bondade e alegria longe das metrópoles José Bernardo de Oliveira, é gente brasileira, reina em Marinópolis José Bernardo de Oliveira, é gente brasileira, reina em Marinópolis